Música Olá Café Cultor, numa semana em que a colheita avança, eu pergunto pra você, você já ouviu falar em fertilizante de liberação controlada? Pois é, a gente esteve lá no congresso da Andave e trouxe informações que a gente colheu junto à ICL para que você entenda um pouco mais sobre como que esses fertilizantes que já estão no mercado podem ser usados aí na sua lavoura e ajudar você, cafeicultor, a diminuir os custos com fertilizantes. Afinal, eles estão respondendo por uma parcela interessante dessa alta que a gente teve com os custos da atividade da cafeicultura. Para explicar um pouquinho pra gente então sobre o que são fertilizantes de origem liberada, eu fui conversar com o Guilherme Franco. Obrigada Guilherme, explica para os nossos cafeicultores como esse fertilizante pode otimizar gastos. Olá Guilherme, fala pra gente então o que existe hoje de novidade para o cafeicultor que quer fazer a adubação correta aí da sua lavoura nova. Olá Valéria, é uma satisfação estar com vocês aqui no Café em Foco. A ICL tem trago realmente nos últimos anos uma série de tecnologias para a cafeicultura brasileira, né? O que acontece é que o custo de insumos nos últimos anos ele subiu bastante e mais do que nunca a gente precisa racionalizar o uso desses insumos. Quando a gente olha para a eficiência da adubação no cafeiro, de maneira geral ela é muito baixa, né? Em média 50% do que é aplicado no solo é aproveitado pela planta. E a ICL desenvolveu, e é líder mundial no assunto de fertilizante de liberação controlada, que é uma tecnologia que você aplica esse fertilizante no cafeiro e a planta consegue absorver com o mínimo de perdas de nutrientes no solo, né? E aí você tem uma série de vantagens com isso. Tem trabalhos recentes junto à Universidade Federal de Lavras, mostrando que o uso da tecnologia Polyblame e Producote reduz a emissão de óxidos que são potenciais poluidores em relação à atmosfera. Então tem uma pegada de sustentabilidade. Também com esse tipo de tecnologia, nós conseguimos reduzir o número de aplicações. Quer dizer, no cafeiro é comum, por exemplo, no plantio, se realizar 5 ou 7 parcelamentos do adubo, principalmente o nitrogenado no plantio. Com a tecnologia Producote, a gente elimina, por exemplo, todas essas adubações de cobertura e ficam apenas uma única aplicação. Então você tem um fertilizante do ponto de vista agronômico, ok? Do ponto de vista de praticidade operacional na fazenda, ok? E principalmente do ponto de vista de sustentabilidade também. Porque ao passo que você reduz o número de aplicações, economiza óleo diesel, né? E também, saindo um pouco de solo e pensando numa cafeicultura, em que se usa tecnologia também em pulverização via folha, a ICL tem uma série de tecnologias para, de alguma forma, tornar a planta mais forte, né? A planta não tem sistema imunológico, mas a planta tem sistema de defesa. Então é possível trabalhar com indutores de resistência e nutrientes para promover uma planta mais forte. Da mesma forma, o uso de produtos com ação específica na fisiologia da planta, torna essa planta mais forte e menos suscetível ao estresse. O resultado disso é uma planta mais forte, mais sadia, um pouco mais resistente a pragas e doenças, e consequentemente com a menor utilização de agroquímicos, né? Então é um pouco do que a ICL tem do ponto de vista para a cafeicultura. E, para finalizar, a cafeicultura é extremamente importante para nós, e essas tecnologias a gente tem validado elas, tanto no nosso centro de pesquisa, em Iracemápolis, no interior de São Paulo, quanto nos nossos diversos parceiros de pesquisa, instituições de pesquisa Brasil afora e também em outros países do mundo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.